Porra do Sol de 31 de maio de 2021. Conheça a Deus poder ter ainda e ver várias imagens tão lindas como essa. Dedico esse pequeno vídeo a todos os meus amigos e amigas do YouTube e que fazem parte também do grupo Coisas que o Tempo Levou. Boa tarde.